Música Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural O projeto Educampo é uma iniciativa do SEBRAE E de vários parceiros, idealizado como um modelo de assistência gerencial E técnica intensiva para grupo de produtores de uma mesma atividade econômica O projeto procura agregar ao conceito de assistência técnica tradicional A gestão de negócios, normalmente uma das maiores deficiências encontradas Junto aos empresários rurais, ampliando a capacidade do produtor em gerir a sua atividade Este diferencial permite aplicar, então, melhorias técnicas capazes de imprimir ganhos quantitativos e qualitativos ao produto primário Melhorando os indicadores técnicos e econômicos das propriedades Aqui em Paracatu, nossa parceira Copervap, juntamente com o SEBRAE, atende os mais diferentes produtores rurais da pecuária Seja ele pequeno, grande ou médio Eu conversei com Alisson Sampaio, médico veterinário, coordenador de pecuária e da parte técnica de projetos que a Copervap assiste ao produtor rural Ele explica que o Educampo leva reflexão aos produtores na forma de observar sua fazenda O Educampo, junto ao programa SEBRAE e capitaneada lá atrás, a base técnica, vem da Universidade Federal de Viçosa Que é renomada no Brasil e no exterior, onde eles fazem um trabalho de gestão da propriedade rural e uma gestão profissional Onde o capital, mesmo sendo por herança ou adquirida através de compra, ela tem um valor E o valor dessa propriedade rural é um valor bastante considerável se compararmos qualquer atividade econômica no nosso país Quando a gente tem uma terra de alto valor de capital, a gente tem que torná-la produtiva Para que compense a produção, superar os ganhos que ele teria, por exemplo, como se tivesse o mesmo dinheiro que ele tem no valor da terra, na poupança Então, pensando com esse raciocínio lógico, a gestão que o Educampo faz é uma gestão voltada para a economia rural e profissional daquela atividade leiteira Que o produtor tem como via principal de produção de leite para gerir o seu negócio de maneira sustentável e economicamente viável Hoje o mercado de leite é controlado por inúmeras variáveis Então, da porteira para dentro é onde o produtor rural consegue fazer esse controle O Educampo vai estar austriando ele nessa forma É, os dados que a gente vê, as palestras, principalmente o pessoal da economia rural Fala que 70% dos custos de produção do valor que o leite tem, a gente consegue manipulá-lo 30% está no mercado externo onde o produtor não consegue manipular Então, a gestão do Educampo age justamente nessa parte onde o produtor consegue manipular Então, é uma gestão lógica, racional, gerindo os custos de produção de maneira que você possa atuar Na onde você tem condição de mover e mobilizar Ou seja, alimentação, valor de animais, reprodução Que são benchmarks e são ícones onde o produtor consegue atuar e melhorar Para ele ter um menor custo de produção Logicamente, dependendo mais do preço do leite Que não depende, na realidade, do produto rural Vai depender do mercado E essas são muitas variáveis que influenciam em preço de leite no mercado hoje O Educampo está ancorado em mais de 60 indicadores gerenciais e tecnológicos Que permitem o planejamento dos produtores participantes e empresas parceiras Por meio de uma estrutura de tecnologia da informação capaz de gerar dados em tempo real Para orientar tomada de decisão No mês passado, nós mostramos como funciona o projeto para o pequeno e médio produtor Essa semana, nós vamos falar como esse projeto acontece para um grande pecuarista O Leandro Botelho Neiva, administrador de empresas rurais Produtor rural de leite e de corte na fazenda Poção há 30 anos Contou como está acontecendo a experiência com o projeto Educampo Nós estamos com o projeto Educampo mais ou menos há 5 anos Começou quando eu estava à frente da cooperativa Era diretor de negócios E a gente sentiu a necessidade de buscar uma ajuda para o produtor rural Na questão de gestão do seu negócio Porque como diretor, a gente acompanhava de perto os produtores E eu também sou produtor E a gente via que o produtor de leite, principalmente Ele não tem controle do seu negócio Ele não tem controle da sua atividade Controle de custo, planejamento da atividade Ele não sabe quanto custa um litro de leite Ele não sabe medir a sua remuneração Então, nós buscamos o Educampo Para poder nos ajudar a cooperativa e o produtor A ajudar o produtor na questão de gestão do seu negócio O senhor, como já disse, é formado em administração rural Então, quer dizer, o senhor já tem um conhecimento teórico E aplicou isso na própria propriedade, que é a herança de família Então, o senhor cresceu, viveu e continua vivendo E aplicando os conhecimentos do senhor Mas, mesmo assim, o senhor ainda procurou o Educampo Para poder auxiliá-lo ainda mais Isso foi bom? Isso foi ótimo Hoje, eu não consigo nem ver na atividade minha de leite Sem a ajuda do Educampo Por quê? Porque mesmo eu tendo formação na área A gente envolve no dia a dia, com aquela rotina de trabalho E esquece de fazer planilha Esquece de anotar Esquece de reunir com os empregados Entendeu? Fazer meta Propor meta Conferir meta Ver o que está errado Fazer planejamento E o Educampo trouxe isso tudo para nós O consultor O cara fala muitas vezes Uma visita mensal, um dia, é pouco Não é Se a gente seguir todo o projeto Na rotina do projeto A gente consegue uma ajuda tremenda Hoje, eu tenho dados da minha propriedade Da atividade de leite De cinco anos, ano a ano Então, eu posso comparar a minha atividade Um ano com o outro Um período com o outro Qual o ano que eu ganhei mais Qual o ano que eu perdi O ano que teve uma crise do leite O que eu consegui ganhar O que eu perdi Então, o Educampo me deu A visibilidade de toda a minha atividade Desses cinco anos Então, eu consigo enxergar Olhando todos os relatórios Minha atividade Qual o ano foi melhor Por que foi melhor Entendeu? Onde eu tive um custo de alimentação mais caro Eu perdi, eu ganhei menos Onde eu tive um ano Então, ele é um projeto completo De gestão do negócio Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Com o seu programa Paracatu Rural Scannell Amém.